Por que chamam os Vênetos de Terrone do Norte? A gente vai ver isso, fica até o final do vídeo, para saber toda a informação completa, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe o conteúdo, óbvio, e também ativa o sino das notificações para você sempre ter esse conteúdo aí chegando no seu celular, enfim, no seu e-mail, senão ele não vai chegar e talvez você perca algumas coisas interessantes também. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamari, como você sabe, e, óbvio, você é bem-vindo, caso queira dar um apoio aí para o canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito valeu, você consegue doar alguns valores, enfim, o valor que você quiser aí para o canal. Muito bem, vamos lá? Então, o que significa Terrone do Norte? Por que chamam os Vênetos de Terrone do Norte? A gente precisa começar, na verdade, com quem, para quem esse termo era destinado. Esse termo, no início, era destinado apenas às pessoas do Sul. Por que para as pessoas do Sul? Porque era basicamente agrícola. Terrone significa aquele que trabalha com a terra, seriam os terrões, digamos assim, aquele que trabalha com a terra. Mas, ao passar do tempo, também foi destinado para os Vênetos, porque também era uma região essencialmente agrícola, mas não só por isso, a gente não pode ser ingênuo. É porque existem características básicas e fundamentais, digamos, desses extremos, apesar de serem povos totalmente diferentes, existem características essenciais e básicas desses extremos que entram em uma certa convergência, tanto os do Norte quanto os do Sul. E quando falo dos Norte, é bastante os Vênetos, que eles falam, os Vênetos, os Terrone do Norte. O que significa que, geralmente, a gente tem uma preservação de cultura maior e melhor, nos confins, digamos assim, do que no restante da Itália. Inclusive, existem muitos lugares, muitas localidades na Itália, no centro, enfim, em outros lugares ali da Itália, que eles praticamente já perderam toda a cultura original deles. Eu digo, quando eu falo, estou falando de cultura original, estou falando, basicamente, também da língua. Para mim, a pilastra de toda a cultura é a língua, não existe outra coisa. Então, a língua, principalmente, já foi perdida a língua local original, não o italiano, a língua local, o que eles falavam antes do italiano. Todo mundo falava outra língua antes do italiano. Então, basicamente, esses povos aí já perderam tudo. Já perderam tudo. Mas existe uma preservação muito forte da cultura original, principalmente da língua, nesses extremos. lá no norte, principalmente o Vêneto, e também no sul. É, provavelmente, Nápoles, alguma coisa assim, que o pessoal mais preserva. Mas eu posso estar errado também nessa questão do sul. É o que eu, geralmente, ouço ali, que tem mais iniciativas. E, basicamente, é isso. Quando você tem pessoas ali que não querem, digamos, se render, né, aquele sistema padronizante ali da nacionalização, as pessoas começam a te atacar de um jeito ou do outro. Então, é basicamente por isso que eles chamam de terrone. Aterrone por quê? É um termo pejorativo, para dizer que você é um idiota, um estúpido, um ignorante. E por que você é um ignorante? Porque você não quer ser sofisticado como a nossa cultura, que a gente fala, o toscano, enfim, não é o toscano, não é o italiano, mas veio do toscano. A gente fala, o italiano, a gente é assim, a gente é assado. E aí tem essas pessoas que são grosseiras e tal. Mas não é isso. É que eles são o jeito de ser deles, tá? E preservam a sua própria cultura. Então, basicamente, é isso, pessoal. É um termo que era, como eu falei para vocês, inicialmente destinado ali, que foi destinado para as pessoas do sul, de um modo pejorativo, e ainda hoje é de um modo pejorativo, né? E o que acontece é que quando as pessoas ali da Península Itálica, que elas falam isso, ah, os Terone lá, elas estão exatamente, prioritariamente, definindo isso, né? Pessoas, digamos, ignorantes, que não querem evoluir. Mas aí, evoluir é um conceito bem amplo, né? Então, ou seja, para muitas pessoas ali, evoluir seria parar de falar a língua local, né? Que eles, de um modo, assim, para menosprezar muitas vezes, chamam, ah, aquele dialeto lá de estúpidos, seria parar de falar a língua local para falar o italiano e também para se comportar como italiano ou típico, alguma coisa desse modo aí, que, como eu falei para vocês, tem uma resistência bem forte entre ali o norte e o sul. Se vocês quiserem ver realmente, digamos, a resistência mais forte, cultural, né? Dos povos ali, vocês, basicamente, encontram o norte e no sul, né? Basicamente, falando, digamos, levando como marco também o Vêneto, porque, numa pesquisa que foi feita, parece que é um dos povos que mais falam a sua língua local, né? Então, existem outros, como os sardos e o pessoal ali do sul também. Basicamente, é isso, o pessoal é um terro pejorativo para dizer, você é um ignorante porque você não quer ser o mocinho da cidade, bonito, engomadinho, como eu, ok? Então, brincadeiras à parte, eu acho que, talvez, eu consegui, em palavras simples, definir, explicar um pouquinho mais, né? Que era uma dúvida que estava latente aí. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo e não deixa de ativar o sininho das notificações. Tchau, tchau. Estrucom.